Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui hoje por uma missão muito especial. Para vocês todos que me conhecem, eu nessa época de Natal, eu gosto muito de oferecer de volta tudo isso, tudo o que eu recebi de vocês durante esse período todo, onde nós convivemos, onde nós aprendemos juntos. E é uma forma de eu, de alguma maneira, retribuir um pouco, um pouquinho que seja, de tudo que eu recebi no contato com cada um de vocês que confiaram em mim para ajudá-los a caminhar nesse processo de vida. E isso me faz muito honrado. E a minha intenção hoje é estar nessa época de Natal com todos vocês, que é uma época importante para mim também, para todos nós, do ponto de vista familiar, do ponto de vista das amizades, das relações humanas, e vir aqui pessoalmente, dentro da possibilidade que o processo atual de 2020 permite, agradecer a vocês, mesmo que remotamente, por tudo que foi possível receber, por tudo que foi possível oferecer para vocês, e por tudo que pôde me engrandecer nesse período todo. E isso faz muita diferença nos meus 71 anos de hoje. Essa é a estação de trabalho da qual tudo saiu. Ou seja, todas as palestras, todos os estudos, todos os atendimentos, tudo que aconteceu nesse período, nesses últimos nove, dez meses, saiu daqui. E eu estou aqui, sentado perante isso, honrando a possibilidade que isso me trouxe, a possibilidade das lives, a possibilidade dos contatos, das reuniões virtuais, para, de alguma forma, saber que vocês saibem de tudo que passa dentro do meu coração. E de tudo que eu sou grato, e o quanto que eu gostaria de estar de corpo presente para oferecer aquele abraço que tanto me falta no contato com vocês. Mas é isso que temos hoje. E eu, então, queria que vocês soubessem que, desse lugar aqui, ainda sairá muita coisa. Eu ainda tenho muita vontade de fazer coisas novas para oferecer a vocês, e fazer com que esse período não amenize o problema dele, a dificuldade dele, mas que, pelo menos, ressignifique esse período em algo que possa ser útil para todos nós. E desses todos nós, eu me incluo. Eu incluo todas as minhas amizades, as pessoas que me ajudam nesse processo todo, que me acompanham desde muito tempo atrás, e que me ajudaram a chegar até onde eu cheguei. E também sou grato a essas pessoas, tanto ou mais do que o que sou grato a vocês também. Além de ser grato à vida, a Deus, e a todas as maneiras que nós conseguimos, dentro da nossa pequenez humana, de referenciar o maior que existe em nós, sem que a gente precise necessariamente começar a colocar nomes e necessidades. Então, pessoal, eu queria terminar desejando um belo período de Natal, um belo período de festas para vocês, que vocês possam estar numa situação privilegiada em relação a outras pessoas que talvez não tenham tido a mesma sorte que nós de continuarmos saudáveis, que vocês possam estar fazendo muito por manter essa saúde, porque isso também tem uma parte que é a responsabilidade nossa, e que vocês possam começar a mentalizar, a materializar um 2021 maravilhoso, que vocês possam, de alguma forma, começá-lo com os dois pés direitos, digamos assim. E que esse ano de 2021 seja, na verdade, a consolidação de todos os nossos aprendizados, de todas as nossas dificuldades nesse ano de 2020, de todas as nossas inconsistências, de todas as nossas tristezas, de todos os nossos embates, que tudo isso possa se transformar em bem-aventurança, porque esse é o caminho que todos nós precisamos. Um bom Natal para vocês, um bom Ano Novo. Eu espero ter saúde e ter possibilidade psíquica para continuar com vocês em 2021. Eu espero que a nossa sociedade se reorganize de uma forma mais amena, que as pessoas possam colocar as suas ideias, as suas ideologias, em um patamar que seja útil para elas, e que elas possam fugir dos absolutismos. Porque, como nós aprendemos no nosso trabalho, todo absolutismo leva à falta de aprendizagem.